Qualidade, conforto, segurança e o comprometimento com o meio ambiente. Hotel 10 de União da Vitória. Tarifas econômicas para garantir o melhor custo-benefício para você e sua família desfrutar de nossa excelência em atendimento no Vale do Iguaçu. O café da manhã, Wi-Fi e estacionamento são nossas cortesias. Temos quarto com uma ou duas camas. O melhor lugar para se hospedar é aqui, Hotel 10, União da Vitória. União da Vitória está recebendo o quinto encontro do Grupo Bodes do Asfalto, o Ebarçu. O encontro conta com dezenas de motociclistas de todo o Brasil, que rodaram pelas ruas das Cidades Irmãs. Embarcados em verdadeiras máquinas, os motociclistas fizeram uma parada na Praça Coronel Amazonas e em seguida foram para o Clube Náutico. A gente conversou com um dos organizadores que falou sobre o encontro. Hoje estamos aqui no quinto, quinta edição do Ebarçu, que tomamos por responsabilidade fazer em União da Vitória, precisava ser feito esse ano no Paraná. Estamos em cerca de 270 pessoas, convivendo desde quinta-feira aí. E é a confraternização entre os irmãos aí, amigos, tem amigos de motociclistas aí que estão entre nós aí também. E o espírito motociclístico é esse, da união, confraternização, viagens. Hoje aqui tem pessoas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Minas Gerais e temos alguns irmãos de Cidade Leste do Paraguai. Estão fazendo parte. E é da região, mas sempre traz os amantes do motociclismo, que o nosso maior prazer é estar entre os amigos, irmãos e estar na estrada. E o espírito motociclístico é esse, tanto quanto o Maçã, ele está fazendo bem por aí, é grupo, bordeiro, tudo. Então é bem tranquilo da gente conduzir um evento quando são repletos de pessoas de bem.